Eu vou usar um breve tempinho. É muito importante que cada um dos vereadores faça a sua prestação de contas. Nós estamos na última sessão ordinária do ano. Eu vou fazer também a minha prestação de contas aqui como vereador. Uma das coisas importantes que nós fizemos aqui, como presidente, inclusive da casa, foi essa moção de apelo, olha só a importância disso, o trabalho de convencimento para a conquista de apoio de todas as câmaras municipais da nossa região. Rafar, Mambuca, aliás, Fausto e Montemor. Fizemos um trabalho com todas as câmaras municipais lideradas por Capivari e nós fizemos essa moção ao INSS com o intuito de evitarmos a evasão dos exames periciais realizados aqui na sede do Instituto, inclusive contra o fechamento do Instituto de Seguridade aqui em nossa cidade. Nós conseguimos e os exames que já haviam sido transferidos voltaram a ser realizados aqui em nossa cidade. Isso é mostrar o peso do poder legislativo quando nós nos unimos. tivemos também aqui um evento bastante importante junto à Delegacia de Polícia do Estado de São Paulo quando nós entregamos simbolicamente a lei que criou a Patrulha Maria da Penha com o objetivo de coibir e diminuir os casos de violência contra a mulher em nosso município. Também é um trabalho nosso aqui na presidência. Nós, junto ao vereador Bruno Barnabé, nós apresentamos uma proposta importantíssima de melhoria aos profissionais da educação em reunião com o prefeito Rodrigo, com a secretária da Educação, Marília, e a proposta PV, a equiparação salarial entre os professores da Educação Básica 1 e 2 e também os professores de Educação Infantil. Outra coisa muito importante, nós fizemos com que Capivari estivesse representada junto à região metropolitana de Campinas, a mesa diretora do Parlamento Regional dessa nossa região, para que nós possamos voltar a fazer parte da região metropolitana de Campinas. Muito importante mesmo. E como vereador, nós fizemos com que a nossa cidade recebesse, nesse ano, 700 mil reais solicitados ao deputado federal Carlos Sampaio. O recurso já está no município e já foi destinado para custeio na área da saúde de Capivari. O recap da Avenida Pio 12, mais 610 mil reais, recurso também já finalizado e já sendo utilizado pela nossa população. Mais 310 mil reais, reforma do Poço Saúde Central da nossa cidade, também já disponibilizado à nossa população. O assaltamento da entrada dos bairros São João e do bairro Caraça, mais 500 mil reais, também deputado federal Carlos Sampaio. E mais 500 mil reais está sendo realizada na construção de uma quadra poliesportiva na Arena Capivari. Só nesse ano, juntando o nosso trabalho com recursos, foram mais de 2 milhões e 700 mil reais. Então, como o vereador Rogério disse aqui, politicamente nós temos que prestar conta, sim, do nosso trabalho como vereador nessa casa. Cada um dos vereadores, a seu modo, representando a parcela da população, faz um trabalho de extrema dignidade. Eu digo sempre em minhas manifestações que essa casa está dando demonstrações de maturidade. Mesmo quando nós não temos o mesmo ponto de vista em determinados assuntos, nós conseguimos levar adiante o trabalho com bastante dignidade. Eu quero deixar aqui também um abraço muito especial à Dona Maria Josefa da Conceição. Saiba que a minha mãe passou algo muito parecido com o que a senhora passou e, graças a Deus, ela está aí com 91 anos ainda, tomando conta de todos os filhos e netos, viu? E eu desejo que a senhora tenha muita saúde e muito tempo entre nós. É sempre uma honra recebê-la aqui em nossa casa. Peço uma parte, presidente? Só uma partinha? Peço uma parte? Ah, o vereador? Pois não. E é bem colocada essa fala sua, que foi difícil eu convencê-la de votar em mim, porque senão ela votava em você, viu? Obrigado, viu, querida? Obrigado mesmo. É uma honra ter a senhora aqui conosco.